Fala meus lindos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádios e estamos aqui de volta para mais um vídeo E hoje a gente vai comentar sobre uma coisa que está acontecendo, vai começar em breve a acontecer Com o Playstation Portal, que é o portátil, esse portátil é meio forte falar né É o, é, eu não sei, enfim, é um portátil aí que a Sony lançou Que é bem inútil né, a galera ali, ninguém achou interessante esse portátil O visual dele é nada assim muito absurdo, mas a função dele é ruim A gente vai comentar um pouquinho sobre isso, porque algo está acontecendo agora Porque os caras fizeram algo interessante com isso aqui, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui Então deixa seu like, se inscreve no canal, clica aqui na descrição para você participar, concorreu o Playstation 5 E vem comigo para o vídeo Bem, o Playstation Portal aí, quando ele foi anunciado né, todo mundo, ele virou meio que meme né Virou meio que zoeira aí da galera, porque é um produto bem inútil na real né É o que basicamente o Playstation Portal, caso você não se lembre desse negócio totalmente esquecível É como se fosse um portátil ali do Playstation, só que ele não é bem um portátil Isso porque os jogos não rodam nele, na verdade os jogos eles rodam via streaming de um Playstation 5 Então basicamente você tem que estar com o Playstation 5 ligado né Você pode estar com o Playstation 5 ligado e jogar com ele no outro cômodo É como se fosse algo para dar sei lá, um pequeno conforto para você Eu vi pessoas testarem né, você jogando de outro lugar que não seja na mesma rede da sua casa E a princípio isso funciona também Mas é aquilo, tem delays, tem alguns probleminhas né E ainda assim você é dependente de ter um Playstation 5 né Senão você não, ele vai virar um peso de papel Se você comprar só o Playstation 4 ele vai servir para nada Acho que deve dar para assistir Youtube talvez Não, nem sei se isso dá, talvez dê né Mas o Playstation 4 basicamente é um portátil aí inútil da Sony E que a Sony, para mim a Sony criou esse Playstation 4 apenas para ganhar um dinheirinho dos mais entusiastas ali para o hardware né Que o cara que compra tudo né, e tem um dinheirinho de sobra, ele vai colecionar também e vou ter o Playstation 4 Porque esse negócio mano, aqui no Brasil por exemplo, está chegando ali entre R$2.800 a R$3.300 É o valor de um console novo basicamente né Você compra dois switches com isso aqui Você compra sem brincadeira, com duzentinho a mais tu compra o Playstation 5 aqui Tranquilamente você consegue Então assim, é definitivamente um hardware né, que não vale a pena de maneira nenhuma Ele é inútil, uma das piores coisas lançadas aí que a gente vai lembrar por algum tempo aí no mínimo Mas por que que eu falei que ele vai deixar de ser inútil, ou melhor, ele vai ser menos inútil a partir de agora Isso porque algo está acontecendo no meu Playstation Portal que vai adicionar uma pequena funcionalidade para ele O que está rolando? Acontece que simplesmente conseguiram desbloquear e rodar um emulador de PSP dentro do Playstation Portal Ou seja, os caras conseguiram desbloquear o negócio e rodar um jogo de PSP Então, até o PSP em nível de qualidade gráfica, a gente vai ter jogos rodando no futuro A gente vai ter Nintendo aí né, Super Nintendo, Playstation 1 A gente vai ter ali né, acho que até antes do Playstation 1 ali Chegando até o Playstation 1 ali vai rodar Não deve rodar Playstation 2 nem nada Mas vai rodar o Playstation até o Playstation 1 ali né Deve rodar diversos consoles dos mais antigos até a geração do Playstation 1 Então assim, interessante né No mínimo, o jogo, o console aí vai deixar de ser algo menos inútil aí E pode talvez se tornar uma espécie de console aí para a galera que quer né Jogar mais os joguinhos retro aí da vida Eu acho que ele ainda não vai ser a melhor opção para esses casos Pelo fato de que ainda né, ele é um software caro Eu acho que você procurar aí, você vai encontrar emuladores né Portáteis com proposta de serem feitos para serem emuladores Tipo o GPD, acho que era o GPD XD Eu nem sei se existe mais hoje em dia Que eu acredito que não chega no valor de 3 mil e pouco Eu acho que o GPD XD deve ser uns mil e pouco Se não me falha a memória aqui né Então você vai conseguir encontrar ainda coisas melhores Ele ainda não é tão útil assim Mas ele vai deixar de ser menos inútil né E aí vocês devem estar cansando Como assim, como que um portátil desse aqui Ele vai rodar emuladores Sendo que ele só é feito para poder espelhar a tela do Playstation 5 e acabou Ele não tem mais outra função né Aí que tá, para ele poder fazer isso Para ele poder espelhar a imagem Conseguir toda a conexão com o Playstation 5 Ele claro que requer processamento Ele requer algum tipo de trabalho Então sim, ele tem um hardware que é competente Até certo ponto para poder cumprir a função dele Ou seja, esse console aqui Ele tá equipado com o Snapdragon 662 tá Que é um processador de 2019 Que não é algo tão antigo assim E ele roda na base do sistema do Android tá Então cara, isso aqui é absurdo A partir do momento que os caras conseguirem fazer Instalar um Android aqui Basicamente ele virou um software Um negócio livre para você instalar qualquer tipo de emulador Até o hardware dele suportar E vai funcionar desta forma Ele virou meio que um Aqueles consolinho que roda Android O jogo ele, portátil né Ele possui ali um espaço entretanto Que é um problema dele De 6 GB apenas né Isso só para armazenar o sistema operacional e atualizações Ou seja né Com o sistema do Android ele deve ocupar quase a memória inteira do console E esse é um problema Só que ele tem uma porta USB-C né E que pode talvez se tornar aí a forma de armazenar jogos Então ele ainda tem esse problema né Para você conseguir armazenar jogos Você vai ter que ter algum mini Vou colocar né Uma espécie de HD Um USB tipo C Ou alguma coisa em miniatura ali Que expanda o tamanho Devem ter adaptadores etc Para isso daí funcionar né E o cara conseguiu aí Com essa imagem a gente consegue ver O portátil rodando a versão ali do PSP né Jogando nativamente no Playstation Portal Então o console aí foi simplesmente hackeado Só que assim galera Isso não já está disponível tá Eu sei que muitos estão Mas será que já está funcionando Não, isso não está funcionando Isso vai levar tempo né Tempo até otimizarem Até melhorarem ele né Definitivamente aí né Mas é algo que pode acontecer No futuro aí E não deve demorar Tanto assim Eu ainda não sei como é que vai ser as questões Se ele por exemplo né Vai funcionar Com Híbrido né Por exemplo Você consegue ainda utilizar ele como emulador Mas ao mesmo tempo Você ainda vai conseguir Utilizá-lo Para jogar no Playstation 5 Aí é um caso interessante De certa forma Pô Já tem um Playstation 5 Será que vale a pena Eu investir num Portal Que talvez no futuro Vai estar mais barato Então eu vou ter tipo A função do Portal E ainda Vou ter ele como uma base Uma espécie De emulador aí Para retro games né Para várias coisas aí Pode ser uma possibilidade aí né Mas porém Então todavia Para mim Por enquanto aqui Apesar disso aqui Rodar e desbloquear E estivesse funcionando tudo Ele ainda não tem um custo benefício Para fazer isso né É para você ver como que o console Esse negócio é complicado Nesse isso eu chamo isso de console Eu estou chamando de console aqui Então nem aí Mas você vê como que o negócio é complicado O negócio Ele custa 3 mil reais Ele não vale tanto a pena Na verdade Ele não vale a pena Você comprar ele Porque ele é meio inútil E ainda assim Mesmo ele se tornando Menos inútil Com você tendo a oportunidade De instalar emuladores E ainda assim Não vale tanto a pena Porque cara Você tem outras opções Mais baratas Para fazer isso É meio maluco Em pensar Como esse portátil Esse console aí Ainda Tendo essas espécies De funções aí Não intencionadas Pela fabricante Ainda assim Você fala Cara Eu acho que ainda não vai Não é um negócio Que vale a pena investir Não é um atrativo É meio curioso O caso do Preston Portal Mas eu sei que está rolando Com ele Pode ser que no futuro Ele seja usado Quase como um celular Android Para simplesmente Fazer esse tipo de funcionalidade Talvez ele fique um pouco mais Útil Mas é esse aí Que está rolando Com esse console Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Meus queridos Um beijo Um grande abraço Um beijo no popô Fico por aqui Até a próxima E tchau Tchau Tchau